Caso clínico real para vocês, ok? Uma paciente minha, excelente paciente, acompanha comigo há anos, só vinha melhorando com tratamento, ok? Com seus hormônios, vitaminas, minerais, melhoria dos hábitos de vida e por aí vai. Só que ainda tinha níveis de insulina, de glicose, de triglicerídeos um pouco altos, um pouco preocupantes, mesmo fazendo o tratamento direitinho. Enfim, ela apresentou uma estratégia que ela ia começar a tentar para poder melhorar esses níveis de uma vez e ela começou a aprender na internet, através de vídeos e companhias, sobre o jejum intermitente. Achei uma boa, ajudei-a no processo. Pois bem, controlou todos os níveis e está com os melhores exames de todo o acompanhamento comigo. Sabe qual é a idade dela? Oitenta e poucos anos, quer dizer, nunca é tarde para começar. Um abraço!